Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Rodrigo Massalo por aqui falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Cabedelo para o cargo de analista legislativo. Segue as dicas, a cola da prova, tudo o que você precisa saber o conteúdo aqui é de qualidade, chega a mais que com certeza vai te ajudar a chegar, então só na aprovação. Vem comigo, ó as inscrições, vai estar valendo aí, até o dia 24 de setembro de 2020 se você ainda não fez a inscrição, faça a inscrição a banca organizadora é a banca CPCOM, o EPB então vá lá no site da organizadora e garante sua participação nesse concurso para analista legislativo vagas para ampla concorrência, três vagas vagas para pessoas com deficiência, uma vaga requisito mínimos exigidos nível superior em direito administração, ciências contábeis ou ciências econômicas com registro no conselho de classe específico então se você tiver aí graduação superior em um desses cursos aí que eu citei mais registro no conselho de classe faça os contos que você vai estar tirando 3.468 reais e 46 centavos vai trabalhar 40 horas semanais Rodrigo, tá muito pouco isso aí, faz o concurso, tá lá dentro, você vai ter mais tempo para estudar, vai ter mais tranquilidade, mais calma, né, não vai ficar naquela pressão faz outro, 3.000, um pouco mais de 3.000, né, dá para segurar a onda, dependendo aí da sua situação faça, não gere problemas, não foque no problema, foque na solução, tá legal? Foque na solução, você só precisa de uma vaga só então a taxa de inscrição no valor de 105 reais e a estrutura de prova? Você vai ter que estudar português, raciocínio lógico e conhecimentos específicos tô vendo aqui o edital? O edital tá pequenininho pequeno o edital o edital não tá aquele pesado, aquela coisa pesada aquela coisa, ah, tem que estudar muita coisa não, você vai estudar pouca coisa pouca coisa, a prova está prevista para 1º de novembro de 2020 até lá, dá para você estudar tudo dá para estudar tudo ó, essa banca aqui a CPcom é uma banca excelente é banca boa, por que boa ela libera os cadernos de provas então você vai lá, já baixa os cadernos de provas de nível superior, né, para analista legislativo, né, tá exigindo esse tipo de escolaridade, baixa as provas para você ver como que a banca se comunica, para você ver os assuntos que ela mais gosta de cobrar aí você pega ali, língua portuguesa tô vendo aqui pega as questões de língua portuguesa da banca tem raciocínio lógico? pega as questões de raciocínio lógico da banca ah, Rodrigo, mas vai estar aqui de acordo com o edital? com certeza com certeza ó, o raciocínio lógico que você estudar para para esse concurso aqui você vai vai aplicar para outros concursos você vai participar aqui, ó tô vendo é, calco é, analogias inferências tautologia não contradição sentenças abertas raciocínio lógico e matemática esses são assuntos que despecam em prova ó, conceitos básicos de raciocínio lógico princípio do raciocínio lógico princípio de identidade princípio da não contradição princípio do terceiro excluído são assuntos aí que você vai usar enquanto você estiver no mundo dos concursos públicos vai utilizar esses assuntos tô vendo aqui língua portuguesa compreensão, interpretação todas as bancas vão cobrar então você vai pegar os cadernos de prova da banca vai ver como é que é a interpretação de texto dela como que ela se comunica com o candidato isso vai te ajudar a criar raciocínios métodos pra você chegar logo ao gabarito correto tô vendo aqui, ó é elementos de coesão e coerência textuais isso cai em prova figuras de linguagem nível de linguagens então não pode deixar passar batido esses assuntos aí, o quanto ao conhecimento específico aí você vai estudar direito constitucional conceitos e princípios aqui você já vai pegar a constituição de 88 já aí na internet você consegue pega questões tô vendo aqui histórico das constituições aplicabilidade das normas constitucionais são assuntos que você vai aproveitar né tem aqui, ó a constituição federal né o título 1 princípios fundamentais título 2 dos direitos e garantias fundamentais vai ter que fazer a leitura da lei seca mas isso aí cai em prova é amigável é amigável cai em prova então você baixa as provas e você vai ver você vai aprender isso rápido da organização dos poderes da tributação e do orçamento aí direitos administrativos conceitos e princípios organização administrativa brasileira poderes administrativos cai também em provas administração pública tô vendo aqui a lei 8.429 que é falar sobre de 92 falar sobre a improbidade administrativa a lei 8.666 de 93 contratos administrativos licitações isso aí é é lei em prova né lei complementar a 101 de 2000 e alterações é lei de responsabilidade fiscal tem aqui também a lei 12.527 de 2001 que é a lei de acesso à informação a lei 10.520 de 2002 e alterações que é o pregão é isso aí que você vai estudar vai pegar questões sobre isso vai pegar a sua caneta canetas cores diferentes vai pegar seu caderno fichário eu adoro usar fichário escrever com as mãos revisar todos os dias e fazer questões que é a cereja do bolo você vai estar altamente capacitado ou capacitado para passar nesse concurso vai para brigar pelas vagas agora pensar no problema tem gente brigando que eu ah vai ter muita gente pense em você você está focando muito nas pessoas foque em você tem que focar em você cair dentro para você conseguir alcançar o resultado aí esperado que é a aprovação ah Rodrigo eu preciso baixar as provas da banca CPcom você pode ir lá no site do que concurso lá tem provas de diversas bancas aí você pode também testar esses temas que eu citei aqui para você colocar em prática porque o importante de tudo é você praticar tá bom eu espero ter te ajudado bons estudos e o melhor material para analista legislativo vou deixar o link na descrição desse vídeo nos comentários é uma postil o download está liberado corra lá e confira que contém tudo o que você precisa cobre todo o conteúdo problemático essa é a melhor é a didática e tem tudo que você precisa para gabaritar na prova porque essa prova você tem que ir para gabaritar tem que ir para gabaritar porque não adianta pensar pequena vou lá para passar raspando vai para acertar tudo baixa o edital para o conteúdo problemático tem que fazer a leitura do edital é obrigatório a leitura do edital para você saber tudo sobre o concurso tá bom então até a próxima bons estudos boa prova até o próximo vídeo tchau